O transtorno do espectro do autismo é um nome que se dá a indivíduos que estão dentro de um quadro clínico, complexo, amplo, existem níveis ou graus variados. De acordo com quantos comportamentos dentro do quadro essa criança manifesta, ele recebe a classificação dentro do grau leve, moderado ou mais grave. Alguns desses transtornos, né, psiquiátricos, eles acabam tendo uma sobreposição. Então você vê indivíduos que têm autismo, que também tem traços de indivíduos que têm transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, ou hiperatividade. Essas nuances acabam deixando o diagnóstico às vezes mais demorado um pouco, né? Não tem muitos profissionais também trabalhando com isso, então precisa aumentar o número de profissionais trabalhando com isso. Isso acaba dificultando um estudo epidemiológico, né, para saber quantos autistas a gente tem no Brasil. Em 2009 eu criei o projeto Fada do Dente. A gente queria modelar criança e aí nós começamos a receber dente de leite de crianças com autismo e de crianças neurotípicas, como a gente chama. Então a gente faz uma comparação entre o que que tem nos indivíduos com autismo e o que que tem nos indivíduos com controle. Fizemos alguns testes e a gente observou que das células que estão dentro do dente de leite, era possível a gente produzir no laboratório células-tronco que eram capazes de se diferenciar em células do cérebro. As que estão em maior quantidade no cérebro são os neurônios, que são os responsáveis por realizar as funções do cérebro. E tem um outro tipo de celular que é muito abulante no cérebro, que é o astrócito. E ele faz a ligação dos neurônios com o sistema sanguíneo. Sem o astrócito, o neurônio não sobrevive. A gente conseguiu observar que os neurônios dos indivíduos que têm autismo tinham um número menor de sinapses do que os neurônios de uma pessoa que não tem autismo. Então, se a gente fizesse uma combinação diferente, colocasse um astrócito de um indivíduo sem autismo, com um neurônio de um indivíduo com autismo, a gente recuperava esse fenótipo desse neurônio, não só em termos de morfologia, como também no número de sinapses. Então, a gente observou que o astrócito é fundamental no desenvolvimento do autismo. Aí a gente, então, quis saber o que esses astrócitos podiam estar produzindo que pudesse estar causando uma deficiência ali, né? Nas várias substâncias que a gente estudou, uma chamou a atenção. Uma citocina, chamada de interleucina 6, e que se ela estivesse sendo produzida em muita quantidade no cérebro, ela é neurotóxica. Isso é revelador, porque se você consegue bloquear uma substância que provavelmente está nociva no cérebro, você vai ter uma melhora do funcionamento dessas células do sistema nervoso. Pode se transformar numa terapia para indivíduos, numa terapia medicamentosa para indivíduos com autismo, né? Tudo que a gente precisa tratar, a gente precisa conhecer para tratar, né? E, de fato, ainda existe muita dúvida em relação ao autismo, né? Quais são as causas? Por que a prevalência tem aumentado tanto ao longo dos anos, né? Qual é a prevalência no Brasil, que a gente também não sabe. A gente usa a prevalência, o dado da prevalência mundial, que é em torno de 1%. Seria importante que a gente tivesse uma ideia de quantos indivíduos com autismo tem no Brasil para que a gente adequasse o sistema de saúde para atender essas pessoas, né? Para essas pessoas terem a chance de se desenvolver melhor, né? Dar uma melhor qualidade de vida para elas e para as famílias. Legenda Adriana Zanotto